Não sei se eu contei essa história num outro retiro, mas no capítulo geral de 2008, quando nós pensávamos que provavelmente Novo Mundo, que era um priorado, seria elevado à abadia, e eu continuaria como o abade, eu já estava pensando num lema, o que teria que ser escrito no anel abacial, caso que eu chegasse a receber uma anel abacial. E eu pensava em muitas coisas, porque, assim como aquele desejo mais profundo, as palavras da regra ou da Bíblia que eu abade e escolhi, compõem uma definição de todo o seu ser. Então eu pensava em muitas coisas, e um dia eu acordei mais cedo do que normal, estava rezando no quarto, no capítulo geral, e veio algo deste capítulo que eu vou ler. No qual clamamos, no dizer do apóstolo, recebestes o espírito de aderção de filhos, no qual clamamos, Abba, Pai. Então o meu anel diz, Abba, Pai. Porque me foi dado naquele momento reconhecer que a minha tarefa é de gerar a vida de Cristo dentro dos corações dos monges, não sozinho, evidentemente, mas eu devo dedicar-me tempo integral a esta única tarefa. Porque é Cristo que vai entrar no céu. São Bernardo diz isto, que a ascensão é um mistério de Cristo. Se Cristo subiu e entrou no céu 40 dias depois da resurrecção, no último dia vai ser também Cristo que soube e entra no céu. Mas que Cristo será o Cristo cósmico, será o Cristo composto de todos nós. Somente Cristo entra no céu. O que diz São João? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que deseou do céu, o Filho do homem que está no céu. Ninguém entrará no céu a não ser aquele que deseou do céu, que é Cristo. Para nós entrarmos no céu, entraremos se formos crucificados. E a quem pertence esta tarefa, além da liberdade de cada um, é o abade. Por isto, ele é pai, porque ele tem que gerar a vida de Cristo no coração dos monges. E a quem pertence esta tarefa, além da liberdade de Cristo no coração dos monges.